Muito bom dia pessoal, tudo bem? Como é que foi a passagem de ano de vocês? Espero que esteja tudo bem, espero que tenha ocorrido tudo na graça do nosso senhor que dê tudo certo pra vocês nesse ano de 2024 Nós estamos começando aqui o primeiro vídeo do ano, no ano de 2024 Já aproveita aí, já vai se inscrevendo no canal, dê seu like Também ative aquele sininho lá embaixo, o sininho das notificações para quando eu postar o vídeo, você vai ser o primeiro a receber as notificações, tá bom? Vamos mostrar aqui como é que está a Praia do Forte hoje Nessa hora, vai dar 10 horas da manhã, já está super lotada E vai continuar assim pessoal, feriadão aí hoje, dia 1º de janeiro E eu desejo a todos um feliz ano novo Vamos virar a câmera, vamos mostrar aqui, vamos lá na praia Aqui o calçadão está dessa forma aqui, ó Umas lojas aqui ainda fechadas, restaurante Mas daqui a pouco com certeza vão todas abrir aí para atender essa galera toda Que está em multidão aqui na Praia do Forte O tempo está assim, ó, bem nublado Mas nada que impeça a alegria da galera Vamos fazer o seguinte agora, ó Vamos caminhar até um pouco ali mais à frente Vamos descenar aí para a gente ver como é que está a nossa praia hoje 2024, chegou, graças a Deus, chegamos E desejamos a todos nós sucesso E Cabo Freio está aí, de portas abertas De portas abertas esperando vocês com todo carinho para vocês virem até a Praia do Forte Conhecer esse paraíso e essa maravilha A Praia tem bastante bióscas aí, vocês estarão bem servidos Os preços também não estão absurdamente caros Está tudo dentro aí da normalidade no final de ano Vamos fazer o seguinte Como é cedo ainda, são 10 horas da manhã As pessoas estão chegando Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou descer aqui, ó Vou descer aqui pela escada E daqui para frente eu não vou falar nada Porque tem muito som na areia Tá bom? Tem muito som na areia Lembrando a vocês que é proibido, tá? Tem muito som na areia Vou até mostrar a placa aqui para vocês É proibido som na areia, tá vendo aqui, ó Deixa eu mostrar aqui, ó Nas praias de Cabo o freio é proibido Sujeita muito e a apreensão Proibido caixa de som Anibais domésticos, churrasqueiras, veículos, esportes, comboio e por aí vai Tá bom? Só que a multidão está muito grande Acabam quebrando as regras aí Mas vamos lá, galera Vamos fazer o seguinte Vamos descer aqui e eu vou mostrar Como é que está a nossa Praia do Forte Nesse primeiro dia do ano Música 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 É dia 1º de janeiro e a Praia está super lotada aí Ó, as bandeiras vermelhas ali Evitem tomar banho naqueles pontos ali, tá pessoal Ali tem alto risco da corrente levar você Será que a água hoje está melhor? Está menos gelada? Ontem não estava muito gelada também não, vamos ver Hum, está maravilhosa Hum, está maravilhosa Nossa, maravilha É um pouquinho gelada, está daquele jeito, muito boa Vamos continuar caminhão Vamos continuar caminhando aqui Em direção ao palco lá onde você Feito esses shows ontem da virada Vamos ver Como é que está a Praia de Cabo Free? A Praia de Cabo Free está assim hoje As pessoas estão aí então praticamente Despertando Muitos passaram a noite ali A virada aí foi a noite toda Alguns Até dormiram na areia mesmo Temos ainda tirando aquele cochilo ali Tá desse jeito aí Agora com certeza hoje vai encher muito mais a Praia Enchou bastante também Fizou primeiro O tempo que ainda continua um pouco nublado Bem nublado, né? Como é que está aqui? Gostar pra vocês mais uma vez Bem nublado Mais Com nuvem sem nuvem A galera está aí pra aproveitar o máximo Até poder retornar para as suas atividades No dia a dia Esses trabalhos As pessoas em si Se você ainda está gostando desse vídeo Aproveita aí, pessoal Vai deixando aquele like, tá, pessoal? Deixe seu like E você gostando também Está indo na graça aí Deixa aquele Naquela inscrição Se inscreve no canal Porque o canal tem muito A oferecer pra vocês aí Da cidade Que fica frio E outras praias também Que nós O que fazemos? Nós sempre estamos correndo Várias praias Já deixando a galera Segunda-feira Que hoje é mundial de trabalho Já deixando a galera Descansando aí Estamos quase chegando aqui no palco Ó É a virada de vocês Foi muito bom, pessoal Vocês viraram o ano tranquilo Como é que foi aí? Comenta aí Comenta no canal aí Como é que foi Eles passaram onde? Passaram na praia Passaram nas igrejas Passaram com a família Passaram Em algum lugar especial Você gosta Mente aqui nos comentários Aqui do canal Deve saber Vamos dar o feedback Aí no seu comentário Você não vai ficar Sem aquele feedback Do seu comentário Fazer o seguinte Vamos dar uma corrida Por aqui Pra gente ir lá Direção ao palanque E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto